Amor, onde está aquele meu livro de dicas para viver até 100 anos? Ah, eu joguei de fora. Por quê? Ah, sua mãe vem aí, eu não quero que ela fique lendo essas coisas. Falando em mamãe, sabe aquele relógio que você pregou hoje? Por um segundo que não cai na cabeça dela. Maldito relógio, sempre atrasado. E aí, chefe, a sua suágua já morreu, né? É as três, mano. Nossa, e ela morreu do que em a primeira, hein? Ei, pai, eu estava pensando, eu quero um iPhone. Um iPhone? E por que você quer um iPhone?